Muitas das necessidades sentidas pelos doentes e pelos seus cuidadores não têm resposta no mercado de cuidados de saúde. Sendo que a necessidade é a mãe de todas as inovações, muitos cidadãos decidem desenvolver produtos inovadores que resolvam os seus problemas do dia a dia. A Patient Innovation surgiu assim, em 2014, como uma plataforma aberta de disseminação e partilha, onde quem tenha desenvolvido soluções possa partilhá-las com a comunidade e quem tenha necessidades não respondidas possa encontrar soluções. Criadas por doentes, cuidadores e colaboradores, as soluções são avaliadas pela equipa médica da Patient Innovation antes de serem publicadas na plataforma para garantir a segurança dos utilizadores. O projeto está em constante crescimento, tendo já milhares de soluções aprovadas e publicadas, incluindo soluções para a pandemia Covid-19, vindas de mais de 100 países e uma comunidade de 250 mil utilizadores. Quando não há partilha, não há conhecimento. Se partilhada, uma inovação pode melhorar ou mesmo salvar a vida de milhões que procuram respostas para problemas semelhantes. Patient Innovation. Partilhar soluções. Melhorar a vida.